Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer uma massa de panqueca, um fácil, rápido de fazer, simples. Galera, quando entrar no meu vídeo, já deixa o like pra assistir os vídeos, já chega dando like. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Toda vez que fizeram um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação, galera. Bora lá? Pra receita? Vamos usar uma colher de sopa de azeite ou óleo, três ovos inteiros, uma colher de sopa de sal, 480 ml de água, não vai leite, vai água, e 480 gramas de farinha de trigo, sem fermento. Eu medi certinho, né? Vou mostrar pra vocês aonde eu medi essa farinha de trigo. Olha, eu medi nesse medidor aqui, ó. É 240 ml. É mais chique, 240. Deu 480, né? gramas. Agora eu vou colocar aqui no liquidificador. Vou colocar os três ovos. Tem gente que é a tolerância, né? Tem gente que não pode com leite. Vamos colocar o azeite. Vocês podem colocar óleo também. Fica a critério de vocês. Estou colocando a água, sal a rosto. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar um pouquinho a mais. Agora eu vou colocando aos poucos e vou batendo. Ó, senão, aí fica pegando do lado. Aí eu vou bater aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou a massa. Olha só. Batei. Batei com dois e três e um. Olha só. Ó como ficou, ó. Fica assim. Já aproveitei também e vou fazer a panqueca. Esse vídeo eu só vou mostrar como a gente faz a massa, tá? Como eu já tô fazendo a massa, aproveitar e já vou fazer a panqueca. Aqui você cozinha, normal, peita de frango. Coloca o tempero que vocês quiserem. Tempero a gosto, tá bom? Agora vamos pra panela. Olha só. Agora vou colocar o azeite. Abre aqui, mãe. Vou colocar o azeite, a panela está esquentando. Vou dar a menina abrir aqui, ó. Coloca um pouquinho, né? Agora vou colocar uma colher de sopa, ó. Tá? Fica até de vocês. Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Fica aí. Pensei que tava... Tinha pausado. Olha só. Tá vendo? Agora vou deixar aqui dourar embaixo e eu vou virar. Vocês vão ver um áudio aí falando... Ah, acho que tá caindo. Eu pensei que não tava gravando. Aí deixar dourar. Aí a gente volta. A gente vai colocar outra panqueca, né? E a gente volta pra mostrar. Olha, galerinha, ó. Virei. Se quiser deixar mais um pouquinho mais douradinho, fica perto de vocês. Aí eu vou fazer tudo aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Coloca aí uma concha e meia, tá bom? Galerinha, ó. Tirei. Tá, ó. Viu como ficou? Aí tô colocando outra no fogo. Ó, acabei de colocar outra no fogo. Coloquei duas conchas agora, porque eu vi que tá muito fina. Aí coloquei duas conchas. Depende da concha de cada um, né? Ó, coloquei. Coloquei um pouquinho de azeite também. Antes de colocar a panqueca. Olha, galera, ó. Já é a última já. Acho que deu pra fazer cinco. Cinco. Massa de tomate. De tomate, ó. E panqueca. Olha só. Essa aqui já é a última. Deve fazer cinco. Galerinha, agora eu vou montar. Eu ia mostrar... Esse vídeo é só mostrando como faz a massa, né? Mas como eu vou inventar e já fazer a panqueca. Essa aqui ficou um pouquinho mais grossa. Porque não pode ser muito... Ó, minha mão tá limpa. Muito fina não, porque na hora eu vou enrolar aqui, ó. Aí quebra. Enrolar bem. Esse vídeo mais é pra mostrar Fazendo a massa da panqueca. Mas já aproveitar e já... Vou fazer a panqueca. Vocês colocam todo de recheio que vocês quiserem. Que eu detério de vocês. Tá quente. Uh! Eu queria fazer pra vocês. Se vocês é... Deixar a... A massa muito fina. A panqueca, ela vai... Estourar. Ó, tem que enrolar bem, ó. Por isso que muita gente... Eu, quando eu fazia... Eu... Deixava bem fina. Ó, vai dar certinho. Deu pra cinco panquecas. Se você quiser fazer um pouquinho a mais, né? Aí vocês vão perguntar... E o molho? Não, o molho eu não vou fazer, não. Agora não. Ó, a gente tem que fechar bem aqui, porque depois, ó... Ela vai abrir. Vou colocar mais... Mais pra cá. Ó. Tá quase, cai. Daqui a gente vai cortar... Ó, como tá ficando a nossa panqueca. Deu certinho. Isso aqui vai dar um pouquinho, né? De recheio a menos. E aí, vou pegar essa panqueca aqui. Vai adorar. Ó, essa foi a primeira, tá vendo? Eu coloquei uma... Uma concha e meia. Ficou um pouquinho fina. Ela vai dar uma quebradinha. Pronto, galera, ó. Fiz a panqueca. Panqueca de frango. Ó. Panqueca de frango. Eu vou arrumar aqui direito. Vai ficar bonitinho aqui, né? Vou arrumar uma... Aqui tá, ó. Essa panqueca de frango. Sempre fácil de fazer. Aí vocês vão me perguntar, e o molho? Você não vai colocar o molho? Sim. Vou colocar agora não. Essa receita é só ensinando a fazer a massa. Tá bom? Ó. Fica lá. Depois vai colocar o molho. Colocar um queijo ralado por cima. Vai ficar tudo de bom. Essa é a massa de panqueca. Saborosa. É. Muito boa. A gente que tem intolerância ao leite. Não põe leite. Põe água. Fica super bom também. E gostosinha. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Toda vez que fizeram um vídeo, vocês serão os primeiros a receber a notificação, galera. Vou colocar agora em outro prato, pra mostrar melhor pra vocês. Olha só, mostrar melhor. Ficou grandona, né? A frigideira tem que ser antiaderente, senão ela vai grudar, né? Sempre quando for colocar massa, coloco o azeite ou o molho. Tá bom, galera? Aí o pessoal que entrar vai falar assim, ai, ela não colocou o molho. Não. Essa receita, pra mostrar, fazendo a massa da panqueca. Tá bom, galera? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!